Pós-venda, quando algo de ruim acontece, pode acontecer, ninguém tem escape, tá? De alguém ter uma alergia, ou sei lá, você às vezes não sabia, né? E aí uma técnica sua deu errado, né? O grande problema hoje, Thais, e existem estudos inclusive falando disso, né? Por que que muita gente é processado, né? Principalmente na nossa área de saúde, de estética. Muita gente é processada não porque fez o procedimento ruim, mas porque não prestou, tá, gente? Não prestou ali, vamos falar assim, a assistência ao cliente depois, quando a intercorrência ocorreu. Então, tem esse problema, sabe? Então, houve uma intercorrência, né? A cliente, sei lá, você fez uma limpeza de pele. Não é normal descamar, né? Por exemplo, eu até postei um Reels essa semana falando disso. Não é normal que a pele descame. Se a pele descamou, ou você botou ali, né? Usou emoliência por tempo demais, né? Geralmente é triatonalamina que faz isso. Você fez fricção demais, né? Gase demais. E aí a pele não aguentou e a pele vai descamar, né? Então, isso aí é sempre... Isso aí foi coisa de excesso. Se o cliente mandou uma mensagem pra você, né? Dizendo que a pele dele tá descamando. Ô, fulana, sério. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma água, né? Se você não tiver toda, dá um pouquinho pra ela. Vou te mandar uma água que eu tenho aqui, tá? Pra você borrifar da pele que vai dar uma melhorada nisso. Te garanto. Você não cobra por isso. Porque a intercorrência que a gente causou, você não cobra pra resolver. Você causou problema, você resolve. E quanto mais rápido você resolver e quanto mais cedo isso, melhor. Tá bom. Tchau. Tchau.